Música Não sei vocês, mas pão de queijo pra mim tem sabor de amor. Me traz memórias afetivas da casa dos meus avós, dos meus pais, dos lanches da tarde com um cafezinho passado na hora e uma boa brosa. Apesar de ter crescido vendo a minha mãe, a minha avó, as minhas tias fazendo pão de queijo, eu nunca aprendi de perto o passo a passo da receita, porque sempre que eu entrava na cozinha, eu era tocado pra fora. Sai daqui, menino, vai brincar lá fora, não estrova não. Pois chegou a hora de aprender, e quem vai ensinar pra gente a receita é a Suelene. Vamos começar com os ingredientes, então? Pode pôr aí na tela. 4 copos de polvilho doce, 1 copo de leite, 1 copo de água, 1 copo de óleo de soja, ovos, quantos? Mais ou menos 10? Talvez mais, talvez menos, você vai entender. Sal a gosto, e claro, queijo curado. 2 copos. Suelene, como é que começa pra fazer o nosso pão de queijo? Aqui na gamela tem 4 copos de polvilho, aí você vai precisar de 1 copo de água, 1 de óleo e 1 de leite. Aí você vai pegar o óleo, a água, e você vai levar pra febura. Quando ele ferver, você vem e escalda o polvilho. Eu vou levar pra ferver e a gente volta. Suelene, a mistura ferveu, e agora? Agora a gente joga aqui no polvilho pra escaldar. O cheirinho subiu, hein? Hum, cheirinho muito bom, né? Lembra a vó, né? Casinha de vó. Aí você misturou bem misturadinho, aí você espera um pouco ele esfriar pra não... pro ovo não estragar, né? Pro ovo não... no cozinhar, né? Porque tá muito quente. Aí você espera um pouquinho esfriar, depois você coloca os ovos e o sal. Tem que ir mexendo ou não? É bom mexer pra esfriar mais rápido, né? O sal vai depender do seguinte, o queijo, se ele for um queijo curado na salmoura, você não... geralmente você não vai precisar de colocar sal. Agora se ele for um queijo curado na tábua, que é menos sal, que tem menos sal, aí você pode colocar um pouquinho de sal. Aí você coloca o sal e experimenta, né? Aí coloca os ovos. Enquanto esfria, você me permite te contar a piada dos dois pães de queijo que estavam brincando de pique-esconde? Claro! Dois pães de queijo brincando de pique-esconde. Aí um foi esconder e o outro foi procurar, né? E o pão de queijo escondeu dentro do forno, na cozinha. E alguém foi lá e ligou o forno. Aí o pão de queijo foi procurar, saiu procurando pela casa, né? Procurou na sala, não achou. Procurou no quarto, não achou. Quando ele chegou na cozinha, ele abriu o forno, o pão de queijo estava lá. Sabe o que ele falou? Pão de queijo assado. Aço! Foi muito ruim essa, Suelena? Não, foi bom, foi bom, foi bom. Esfriou. E agora, Suelene? Agora a gente vai pôr o sal, um pouquinho de sal, porque o meu queijo, ele não é muito salgado, né? Então a gente vai pôr um pouco de sal e agora a mão na massa. Quebrar o ovo e amassar. Cuidado na hora de adicionar os ovos, hein, gente? Qual que é a dica? Quebrar no copinho. Jamais quebre direto na massa, que se tiver algum estragado, você acaba estragando sua massa toda, né? Jogando fora. Então quebra no copinho. Um por um? Um por um. E são quantos, afinal, Suelena? Isso aí vai depender muito da quantidade na medida do copo, né? Por exemplo, você pediu um copo maior, então vai pegar mais ovo, né? Então a gente tem que ver no final quantos ovos vai pegar, né? Eu tenho... Porque... Você tem que ver se deu a liga, isso? Vai colocando e vai amassando. Isso, justamente. A gente vai mostrar o ponto do pão de queijo no final. Esse queijo é um queijinho curado. As pessoas podem encontrar ele na feira, né? Nessas feiras, geralmente de domingo, tem muitas feiras boas que acham queijinho curado. Esse seu aqui é importado. Esse é lá de Fazenda Nova. É um queijinho muito bom, viu? Queijo muito bom. Da roça mesmo. Da roça mesmo, bem caprichado. Curado na tábua e aquela moda antiga, né? Uma dica que eu dou pra vocês. Quando estiver pronto, tira, limpa a mão, né? Pega um pouquinho de óleo. É bom limpar a mão, mas eu não limpei. Pra tirar o excesso, aí você faz isso aqui, ó. Pra massa não ressecar. Na hora que você estiver enrolando, a massa não ressecar, tá vendo? Ele vai ficar... Ele não resseca. Enquanto você enrola, você vai pegar uma colherzinha, faz a bolotinha, coloca na forma, com a mão untada. Bom, agora a gente vai pôr um pouquinho de óleo aqui na vasilhinha, pra untar a mão. Você não precisa untar a forma, porque a sua mão já tá untada, né? Então você vai fazer uma bolinha, o tamanho que você quiser, você que determina o tamanho do seu pão de queijo. Pode ser um... Se você quiser fazer um pãozão de queijo, eu posso fazer. Vou fazer um pãozão de queijo. Eu prefiro desse tamanzinho aqui, ó. Aí a gente vai enrolar todos, e volta pra mostrar pra vocês, prontinho assado. Tem que dar um espaço ali entre eles? Tem. Ah, outra dica importante pra vocês. Aqui, ó, dessa distância aqui, você pode pôr pra assar. Agora, quando você quiser congelar, você pode pôr pertinho. Coloca todos dessa distância aqui, congela. Depois de congelado, você tira da forma, põe no saquinho, e depois põe pra assar. A hora que você quiser, às vezes você não tá com coragem de fazer um pãozão de queijo, tá lá, prontinho no congelador, só pegar e assar. A Suelene tava me contando em off que ela casou e não sabia cozinhar nada. E a família do marido é mineira. Aquele povo bom de cozinha. E aí você falou, precisa aprender a fazer um trem. Pãozinho de queijo, né? Porque a cultura, eu sou do Tocantins, é totalmente diferente. É cuscuz, é uma tapioca, né? Então, a cultura mineira já é diferente. É um biscoitinho de queijo, é um palitinho de queijo, né? Então, falei, vamos embora aprender, né? Seguir a família, né? E aprendeu, eu já dei uma olhadinha ali, pra você ver os trem que ela fez pra nós. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Só coisa bonita. Deve tá gostosa também, só pode. Pois é, muito bom, né? Queijinho é a sogra que faz, então, tá muito bom, viu? Ó, enquanto o pão de queijo assa, a gente vai mostrar pra vocês um negócio que desde que eu cheguei eu tô de olho, que é o Jardim da Suelene. Olha isso aqui. Olha a quantidade de plantas, quantidade de passarinhos, periquitos. Suelene, dá trabalho cuidar disso aqui, mas vale a pena, olha que belezura. Dá trabalho, mas é muito prazeroso, né? Muito, muito bom. Você tem de tudo aqui, tem jiboia, tem... O que mais? Isso, folhas pra chá, tem de tudo. Tem de tudo, tudo, tudo. Pé de amora, vamos lá ver, vamos lá ver. Pé de amora, pé de banana, tudo aqui vira vaso, gente. Ó, copo de liquidificador vira vaso. Quarenta minutos depois, aço! Pô, vocês lembram que eu comentei com vocês que ela tinha feito um banquete? É disso aqui que eu tava falando, ó. Que isso, Helena? Virou a noite fazendo isso aí, não? Pois é, um enroladinho de queijo, queijinho caipira que a minha sogra faz, bolinho de cenoura, uma rosquinha, um bolinho de limão e o pão de queijo que é o nosso principal, né? Vamos comer de tudo, mas vamos começar pelo pão de queijo, então. Certeza, vamos lá experimentar. Bora! O Divinão provou e o Divinão aprovou. Maravilhoso, crocante por fora, massinho por dentro. Lembrei lá de casa, lá de Inhumas. Bom demais, né? Tudo de bom, bonzinho de queijo, caipira, tudo de bom. Façam em casa, vocês viram que é facinho, vale a pena. Cafézinho da tarde, cafézinho da manhã, é isso. Obrigado e tchau pra vocês, né? A gente tem muito trabalho pela frente aqui. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti